Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Xaninha, Xaninha O que é que tu já quer, viu? A senhora não... Uh! Viu mais dela? Eu não vi mais dela não, o que é que tu já aprontou com ela? Tu não aprontou nada, Xaninha Ah, tu não aprontou nada, e ela não tá em casa ou tu não sabe onde ela tá? Ela sumiu mesmo, angada, por nada, por besteira Diga que a senhora sabe onde ela tá Eu não sei não, viu, e se eu soubesse eu não dizia Porque eu já sei que foi alguma coisa que você aprontou, viu? Ela falou que tu não votava não Vai, mano É bom que ela não volte mesmo, ó Tu tem que ter cuidado, viu? Que tem muitas coisas que a gente não dá valor E só dá valor depois que perde, viu? Pensa nisso, viu? Continue aprontando, depois você arrependa Mas você não tem como ligar pra ela, mas ela vai votar não? Não, eu não vou ligar não Se eu ligar, eu vou pedir pra ela não vir Tecorra assim, tecorra assim Pra você aprender, porque eu não gosto de safadeza Você já sabe que eu não gosto de safadeza, viu? Se fosse eu que fizer, eu não votava É bom que ela não vote Queira que ela fique lá Eu não sei não Será que ela é muito amiga daqui de Jandira? Será que ela não tá pra lá? Ali, Jandira ali? Sim, aquela Jandira da esquina Eu vou lá Mas se ela ligar, liga aqui, eu tô procurando Eu não sei nada Ou que não ache Ai, meu Deus do céu Tomara que ele não me encontre Eu não volto Se voltar, ele vai aprontar de novo Tem que fazer bem feito Deixa ficar doido pra quando Deixa sofrer Deixa sofrer Vamos ter que aprender na tora pra deixar de ser safado Ele não aguenta mais É Aí eu vou apontar, Lêgo Vou apontar de novo Desapruma de uma vez Procurar outro canto pra eu me esconder Vai lá, vai Esse, eu quero aquele filho maluco procurando ela Devolvi o cordão e a metade eu Tá, Bilu, pelo amor de Deus Tá Que raiva Eu tô desesperado Dona Xaninha Pensa no homem desesperado que tá Eu, dona Xaninha É pra aprender É pra aprender O telefone tá dando caca de mensagem O telefone dela o tempo todo Eu fui na casa de Jandira Não tá lá Não sabe de nada Ninguém sabe Marconi não viu Bilu não viu Eu não sei o que fazer não Ela ligou Ligou pra mim Ela já vai chegando em Aracaju Pegou um carro e foi Foi pra carro do primo dela Se ela quisesse passar uns dias lá Pra desaparecer Mas não é o primo Januário não É ele mesmo Engraçado, rapaz Ele tava em cima dela, dona Xaninha Ele tava em cima dela? Não dá o celular pra ligar pra ela, Ricardo Não tô com o celular aqui não Vou pegar uma celular aí Eu vou ligar pra ela Após, tu tem cuidado, viu É bom que é pra você aprender E dar valor Eu te avisei Primo Januário mesmo é? Ele mesmo É assim que se faz Tá dando certo Tá dando certo Não muda não Não para não Que vai dar certo Deixa de sofrer bem muito Deixa de sofrer Deixa de sofrer Presta de sofrer, Mariana Eita, vai tá dando certo mesmo Nunca pensei que fosse dar certo Mas dá, não sei tu? Dá certo Aninha Oi, Liu Eu liguei pra ela Conseguiu? Falar não Mandou mensagem E aí? Ela disse que ia ficar por lá uns 30 dias E se eu continuasse insistindo em falar com ela, ela vai largar de vez Após, faça do jeito que ela mandou, porque senão vai ser pior, viu Mas quando ela bota uma coisa na cabeça, ela faz Meu amor, há quanto tempo eu não falo com você Meu amor, há quanto tempo eu não falo com você Isso só me deixa triste, sem vontade de viver Ó, não é pra mim não Pode lavar a louça Que você só vai sair quando não tiver mais nem um copo pra lavar Poxa, eu tô lavando aqui É isso mesmo, mas pode lavar Tá bom, só tem isso aqui, né? Começa a lavar É pra lavar tudo Tá bom, tá bom Meu amor, há quanto tempo Eu não falo com você Uma cardona perceveja antes que ela desiste de me dar aquelas gorras tudinho lá Chama a Zé pra ir mais eu Eita, ainda bem que eu até rinhei Zé, olha, vou ali mais eu? Pra onde? Uma perceveja me deu uma tuia de peixe Eu vou agora O amor que é puro Pode crer, meu bem, eu juro É tão grande que eu duvido Bora, deixa eu ir lá 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 Por quê? Ele só vai sair quando lavar a louça toquinha Deixa eu fazer ela na garrafa Não, quando terminar pode ir E terminado ele E terminado ele E a pia tá cheia de louça Tá bom, eu vou Eu vou É tão grande que eu duvido Que outro igual possa ver Não precisa fazer uma coisa dessa não Pois é Pois é, não é rai lá No bar das tripas Pega logo os 4 quilos de tripa todinha Zé paga dessa vez Tá barato, hein? Tá barato E é a promoção A semana todinha de tripa Entendeu? Tem que falar com jeito que ainda É mais nóis da É, é Opa, agora eu terminei O Zé! Oi! E aí? Ei, bora pro bar das tripas agora Que que vai pagar as tripas Tá na promoção A semana todinha Vamos pegar 4 quilos de tripa Pelo preço e dois Pelo preço e dois Paga você nem quem paga Não, você que vai pagar Aí não põe nada de tripa Vai! Que queira beleza da rola Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim Que eu a quero só para mim Louça pra você lavar, meu irmão Você lhe diz louça, hein? Eu já disse a você Pode sair a hora que terminar de lavar a louça Mas eu não vou ficar com louça pra lavar Porque eu não tenho tempo Tenho muito o que fazer Eu ia sair agora uma menina Termine de lavar a louça É só lavar Oxe, minha, derra de manhã Que eu tô lavando, troxa, minha Não acaba não, velho Termine e vá Oxe, agora eu vou ficar com louça É, e eu vou pegar o resto Que tem mais a dentro pra lavar Ainda tem mais? Claro que tem Mas não fazia por quê? Oxe, agora eu vou dar Vocês não tem o que fazer, não, é? Ele não vai sair, não Enquanto tiver uma louça pra lavar Ele não vai sair Que eu não vou lavar a louça sozinho, não E pode procurar o que vocês acham Mas é cada um, mano Aí, toma aí E quando você tem vontade de tirar agora Sujou Sujou Lava tua louça, Zé Lava tua louça Carrega os bagrela Agora vai buscar as tripas lá Não, deixa um pouquinho pra aí Não, não está pendurado lá Não, não está pendurado lá Não, não está pendurado, não está pendurado Não está pendurado, não está pendurado Para que? Não, não paga nada Não tem culpa, você está lavando a louça Para, Marcos Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Você está complicado Deixa Vamos, vamos Deu certo, magrela Oxe, eu não falei Deu certo Com o marido Com a renascença Eu achei Desde que ele lava a louça Querendo sair Terminou a louça Você pode ir Mas não termina Quando vai terminar Eu vou lá Deixa ele aí Deixa ele aí Eita O marido Só diz uma coisa Eita Que coisa Matou Está doida Eita É bom de mexer Bom, rapaz Está doida Oxe Eita Mais bom danado Está de mudança? Que mudança, rapaz? Eu vou morar aqui agora Não está vendo não Estudio aqui não Mudança o que, rapaz? Mas por que o senhor Vai morar aqui na rua? Porque vai do calor lá Que eu não vejo mais Vou morar aqui agora A rua é pública Eu quero nem saber, rapaz Que a rua o senhor Está ficando doido Está aí, rapaz Quem manda sou eu Aqui ninguém manda Quem manda sou eu A rua é pública É ele que o carro Vem empatar Eu quero vir Vou empatar Vai vender Vai vender suas coisinhas E deixa eu empatar Eu compro um ar-condicionado Que bicho é esse, rapaz? Compro um ar-condicionado Compro um ar-condicionado Não, rapaz